Voltei, gente, pra gente fazer a quarta dobra, tá? Ó, ela grudou bastante, porque eu não passei água nela, mas aí eu tiro ela daqui, essa vasilha, vou passar uma aguinha aqui, ó, porque aí ela não junta água. Olha como que a massa tá linda, gente, linda, toda crescida, ó. Com a água ela não gruda, aí a gente vai fazer mais dez dobras, que é a última vez que eu vou fazer as dobras, e aí daqui dez minutos eu vou modelar a rosca. Olha pra vocês verem como que ela tá, gente, olha que linda a massa, ó. Ó, tá maravilhosa a massa. Tá perfeita pra gente fazer o pão adocicado. Vocês vão ver como é que fica esse pão depois de pronto. Muito bom. Já tá outra, outra massa. Se vocês olharem, ela já tá bem... Ó, como que ela tá linda, ó. Eu vou passar uma aguinha na minha... Aqui pra ela não grudar muito, a hora que eu for tirar de novo, tá? Agora eu vou colocar... Eu vou dividir a massa. Vou dividir a... Pô, mais aqui pra ficar melhor pra vocês assistirem, né? Vou dividir a massa em três, tá? Cortar ela. Nossa, tá muito bonita, muito. E agora eu vou dividir a massa em pãozinhos, né? Porque eu vou fazer pãozinhos pequenininhos. Eu vou cortar ela toda pequenininha. Mais ou menos desse tamanho eu vou cortar. Eu também não vou pesar não, tá, gente? Como eu não vou ofender, eu não vou pesar. Mas se vocês forem comercializar, aí eu vou pesar. Aí eu como não vou comercializar, então eu vou tudo mais ou menos pelo olho. Mas se ficar um maior, outro menor, não tem problema, tá? Aí esse pão aqui, ele vai ficar a noite toda crescendo. Na manhã, na hora que eu levantar, eu vou assar ele. Eu vou ter pão quentinho, assado da hora. Agora já tá de noite. Ele vai ficar doze horas crescendo, mais ou menos, tá? Eu já tô separando todos os tamanhos pra ficar mais fácil pra mim, tá? Vou deixar tudo separadinho, os pãezinhos, tritadinho. Que aí é só eu colocar uns aqui dentro, pra mim poder ter espaço. Mais ou menos assim, tá? O que eu vou fazer agora? Vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Aqui, aqui. Eu vou deixar minha assadeira aqui perto também. Vou fazer os pãozinhos. Como que eu vou modelar o pãozinho? Tá? Eu vou pegar a massinha que eu cortei e eu vou dobrar do lado do outro. Assim que eu vou fazer, tá? A única hora que eu passo farinha é essa, tá, gente? Eu não passo farinha na hora que eu tô fazendo as dobras da massa. Mas na hora do pãozinho eu passo. Ó, eu faço o pãozinho desse jeito, ó. Aí eu coloco ele aqui na assadeira. Eu pego o outro. Mesma coisa, ó. Ponta com ponta. Ó. Ponta com ponta. Sem fazer força. O pãozinho poder crescer. Ó. Novamente. Ponta com ponta. Isso eu vou fazer em todos os põezinhos. Tá? Aqui, ó. Ele fica lisinho. Olha a diferença da massa com a dobra do pãozinho e com a massa sem dobrar. Às vezes vai sair um maior que o outro. Como eu não cortei a massa e pesei, né? Pode dar diferença de tamanho. Mas não tem problema não, tá? Ó. Se vocês quiserem fazer um grande, também pode. Vai colocar no... Na forma... Na forma de... Aquelas formas de pão. O último que eu fiz, eu fiz... Naquela forma eu fiz três. Mas esse eu quero fazer pãozinho mesmo, tá? Olha que bonitinho que eles ficam, ó. Essa técnica, gente, é muito, muito boa. Se vocês perceber que tem massa um pouquinho maior, vocês tiram um pedacinho e reservam para que vocês pegarem o menor. Ó, só eu dobrar as quatro pontinhas, faço quatro, cinco vezes. Eu faço até o meu pãozinho ficar bonitinho. Lisinho. Ele tem que ficar lisinho, né? Por cima, ó. Que bonitinho. Vou colocando aqui na sadeira. Acho que eu vou conseguir colocar quatro aqui. Esse também tá bem grande, esse pãozinho. Deixa eu tirar um pedaço dele e modelar de novo. Achei ele maior, muito maior do que os demais. Olha que bonitinho. Então, é simples. É ponta com ponta, ó. Não tem segredo nenhum. Ponta com ponta. Ó, já modelou o pãozinho. E vamos colocar ali. Aí, eu vou terminar de modelar todos, tá? Porque se eu deixar rodando aqui o vídeo, até eu terminar de modelar tudo, vai ficar um vídeo muito comprido. E aí, vocês não vão nem querer assistir, né? De tão grande que vai ficar o vídeo. Então, eu tô modelando só esses primeiros mesmo, pra vocês verem. Eu, de vez em quando, tiro uma pontinha, porque tô achando grande. Eu quero fazer ele menorzinho. Aí, eu tiro e vou juntando pra fazer mais um. Olha que bonitinho, ó. Então, eu vou terminar de modelar aqui, gente. Aí, eu volto, tá? Deixa eu modelar só mais isso, pra vocês verem, ó. Eu pego a massinha. O que eu faço? Eu ponho uma pontinha pra outra. Ó, eu pego outra pontinha. Na outra, ó. Pronto. Fiz o pãozinho, ó. Tá vendo? Já tá até criando bolho aqui, ó. De tanto que cresceu. Vou terminar de modelar todos. Aí, eu volto. Tchau, tchau.